Olá amigos do canal da Escola Ninja WP, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma atualização que vem acontecendo aí no mercado de SEO e WordPress. É sobre a AMP. O que é essa AMP que todo mundo vê falando aí na internet, alguns blogs já começaram a tratar do assunto. A AMP é um projeto do Google, juntamente com outras empresas, outros buscadores, que tem como objetivo acelerar as páginas móveis. A AMP significa Accelerator Mobile Page, ou seja, acelerador de páginas móveis. E o seu objetivo é fazer com que a experiência do usuário se torne uma experiência mais agradável, vindo da parte do celular, já que nós não temos aí uma internet linda e maravilhosa no nosso Brasil. Bom, não só no Brasil, mas em alguns outros lugares aí também não se tem uma internet móvel de qualidade. Então, foi criado essa forma do AMP. O que é o AMP na prática? Se você pegar o seu site hoje, seu site hoje, da forma que está, ele é lindo, maravilhoso, cheio de recursos, coisas andando sozinha, fontes maravilhosas e por aí vai. Não é? Seu site não é assim? Pois bem, a AMP, ela remove tudo isso que faz com que seu site fique lento. Ela remove, simplesmente remove. Por quê? A AMP, a Accelerator Mobile Page, o seu papel é entregar para o usuário o conteúdo e nada visual. O conteúdo apenas. O conteúdo apenas. E nada visual. Então, quando você instala a AMP no seu WordPress, você ganha uma performance absurda somente em dispositivos móveis. Ela é somente para dispositivos móveis. Então, o que acontece? Aqui eu estou com um exemplo de uma página, de um site que eu peguei aqui na internet, uma imagem aqui. Aqui, nós temos a foto do site dele. O primeiro aqui, se você notar aqui embaixo, tem um iconezinho cinza, escrito AMP, porque o Google passará a mostrar para os usuários que aquela página está otimizada para o AMP. Essa segunda aqui já é a página com a AMP propriamente dita, com fontes mais simples e tal. Então, é o seguinte, ele vai pegar a sua página, vai arrancar tudo o que faz seu site ficar pesado e vai servir para o usuário uma experiência de usuário. Ok? Uma experiência. Beleza? Aqui vale algumas perguntas. Flávio, eu consigo ter um design arrojado utilizando AMP? Não. Não consegue, porque o AMP, ele ignora tudo quanto é tralha que nós colocamos. Eu, você e todo o resto. Ele ignora. Ele serve para o usuário somente o conteúdo cru. Ok? Então, é justamente por isso. Porque quando uma pessoa acessa no dispositivo móvel, ela não quer ver pop-up, ela não quer ver botão de rede social, ela não quer ver vídeo aparecendo na tela dela aleatoriamente, ela não quer ver nada disso. Ela só quer ler o conteúdo. Ela só quer ler o conteúdo, nada mais. Então, o Google, ele começou a perceber que as empresas estavam, os usuários estavam abusando de dar alta tecnologia. Ele falou o seguinte, olha, quem usar o AMP vai ter ponto de SEO. Então, já fazendo um gancho para o SEO, sim. Quem fizer o uso do AMP no futuro pode ser beneficiado, ganhar pontos aí nos algoritmos do Google. Então, meu amigo, se você quer ficar bem na fita com o tio Google, passa a utilizar o AMP. Se você não quer, não quer estragar seu site, acha que seu site tem que ficar bonitão no celular e tal, então não usa. Não usa. É opção. Não usa. Ok? Então, só que se você não usar, talvez não valha nem você contratar um especialista em marketing para ele otimizar, porque provavelmente se for um especialista que se preste, ele vai falar com você, olha, o seu site no dispositivo móvel está muito lento, tem que arrumar. Ok? Então, vamos para o segundo ponto. Eu estou com outra imagem aqui. Essa é uma imagem do AMP. Se você notar, ele tem um final aqui na URL. Interrogação AMP, porque automaticamente é adicionado uma barra AMP no final da URL. E aqui nós temos uma página bem simples, uma navegação bem clean. Lembrando, eu não estou falando que AMP é a mesma coisa de site cheio, não. Não estou falando isso. Estou falando que todos os recursos visuais, como slider, pop-ups, janelinha de chat, é coisas que atrapalham a experiência do usuário, e isso não vai funcionar no AMP. JavaScript em excesso, CSS em excesso, tudo isso não funciona. O AMP, eu poderia se chamar como se você estivesse desenvolvendo aquele projeto clean, aquele projeto simplão no WordPress, que é só conteúdo, uma cor e o background, é isso aí? É isso. O AMP é basicamente isso. O que ele faz é arrancar tudo que for porcaria, entre aspas, que não é porcaria, do seu site, e servir para o usuário algo que seja útil para ele. Então, aquele pop-upzinho de captura de e-mail que se coloca no seu site, esquece. Não vai funcionar, ok? Sabe aquele chatzinho bacaninha? Esquece. Não vai funcionar. Ah, Flávio, mas você falou que o botãozinho de rede social não ia funcionar, mas eu estou vendo um aí. É porque é o seguinte, existe um plugin que se chama... Então, existe um plugin de rede social, que é um dos mais famosos aí para o WordPress, e eles criaram uma versão AMP do plugin, ok? Eles criaram uma versão enxuta do plugin. Arrancaram um monte de recurso, mas o plugin ainda está lá funcionando. Então, o que vai acontecer é o seguinte, as empresas e os desenvolvedores vão passar, os maiores, né, porque não dá para fazer com todos, por questão de grana, né, os caras não, às vezes, não são beneficiados por isso, elas vão passar a introduzir as versões AMP. Então, o cara que desenvolve lá o ninja pop-up lá, por exemplo, ele vai adicionar uma versão AMP. O cara que desenvolve um plugin de chat, ele vai ter que adicionar uma versão AMP. Então, esse é o futuro aí, porque o Google já jogou as cartas na mesa, e quem for esperto vai pegar uma e vai começar a utilizar. E aqui nós temos uma imagem que eu peguei na internet, AMP, Accelerate Mobile Page Project, ok? Então, beleza, chega de blá blá blá, você já sabe a teoria por trás do AMP. Espero que você tenha conseguido pegar qual que é a forma de se trabalhar com isso, ok? Lembrando que o AMP é mais voltado para parte de posts e blogs. Eu não recomendo que você, a não ser que você saiba exatamente o que você esteja fazendo, que você pegue aquele site seu institucional, sabe? Aquele site seu institucional, cheio de recursos, e jogue um AMP nele, porque vai quebrar, vai ficar feio, vai ter uma experiência pior do que tivesse um AMP. Então, se você tem um blog, se você produz conteúdo para a internet... Considere utilizar o AMP. Flávio, por que não pode utilizar o AMP para um site institucional? Geralmente, um site institucional, ele tem ali no máximo as cinco páginas. Rondos, insuntos, produtos, serviços, contatos, certo? É um site que não tem atualização nenhuma. O desenvolvedor fez, aquele site vai ficar ali para sempre, até que o cara compre outro. Aí ele vai fazer um monte de publicidade, vai fazer um monte de publicidade no Facebook, no Google, etc. Então, não tem necessidade. Por quê? O Google, ele não vai colocar aquele site como o primeiro lugar, porque ele não produz conteúdo. Agora, para nós, meros mortais, que produzimos conteúdo insanamente, e nós estamos constantemente recebendo tráfego do Google, isso é bom, porque o Google vai nos beneficiar por causa disso, beleza? Então, chega de blá blá blá, vamos aqui na prática. O plugin que nós vamos utilizar é este aqui. Então, se a gente está no Google, AMP, são dois plugins, AMP WordPress. Vamos pegar aqui, é o plugin. Este aqui, nós vamos instalar ele. Ele não possui administração, ele não possui configuração, beleza? Não possui, ele funciona automático. Instalou, já está funcionando. E o outro plugin que nós vamos utilizar é o Glui do Iost. Glui, Iost, AMP. É este aí, ó. E é o Cola para SEO e AMP, beleza? É um plugin que vai adicionar novas funcionalidades no seu plugin de Iost, SEO. Lembrando, o plugin de Iost, SEO, precisa estar instalado. Ele vai adicionar novas funcionalidades nele e você vai poder controlar onde que o AMP vai funcionar. Muito legal. Então, eu vou abrir aqui o meu site. Vou abrir aqui o administrador. Vou vir em plugins. Plugins instalados. Vou adicionar novos. AMP. Digita AMP aí, ele já encontra. Você só instala. Aqui, ó. Instalar agora. Aqui. Beleza. Já está instalado, já está funcionando. E é isso aí. Agora, nós vamos instalar o Iost SEO. Vou pegar aqui. Vamos instalar o Iost, porque eu não tenho instalado nesse site. Aqui, ó. Iost SEO. Aqui. 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 Eu vou pegar o nome dele aqui para eu instalar esse plugin também. Novo. Aqui, ó. Está aí. E aí. Beleza. Como esse aqui é um site de teste, eu vou abrir aqui uma parte do meu amigo blog. Artigos. Todos os artigos. O plugin host já está aqui. Vou abrir esse aqui na web. Vamos ver aqui. Perceba aqui como é que está o meu site. Aí, ó. Vamos ver aqui na versão móvel e se terá alguma variação. Aqui, ó. Beleza. Ok. Eu vou adicionar o AMP aqui no final. Aqui. Olha só como que o meu site ficou na versão AMP. Ele mudou completamente. Olha só. Arrancou logo. Arrancou um monte de coisa. Arrancou o rodapé. Olha só. Nenhum rodapé tem mais. E quando eu coloco na versão móvel, está aí o meu site na versão AMP. Beleza? E aqui, ó. Agora no Iost. Vamos aqui em opções gerais para ativar aqui. Geral. Vou pegar aqui as opções do Iost SEO. AMP está aqui do Iost SEO. Aqui, ó. AMP. Nós temos aqui, ó. Tipo de post. Artigo. Se você pode ativar em páginas. Eu não recomendo. A não ser que você saiba que você esteja fazendo. Projetos. Meio post. Que é o tipo de post que eu tenho. Design. Aqui, ó. Você vai introduzir. Vai inserir uma logo. Será usado como logo sua. Olha aqui. Você percebeu que a minha logo sumiu e ficou só o nome? Você pode também utilizar só o nome. Mas se você quiser uma logozinha bonitinha. Otimizada para o AMP. Você precisa de colocar ela no tamanho de 32x32. Beleza? E aqui você pode personalizar tudo. Olha lá. Cor do header. Vou colocar meu header vermelho. Aí aqui tem título do... A cor do título do header. O texto. E etc. Você pode personalizar tudo. Aí, ó. Cor do meu header mudou. Então, assim. Não vai ficar feio. Não vai ficar feio. Você pode vir aqui e personalizar. Customizar o seu AMP. E entregar uma experiência interessante para os usuários. Beleza? Então, é isso, meus amigos. Utilize as ferramentas de AMP. O Google está dando muita atenção para isso. O Google está reforçando muito essa questão de performance para web. De performance para mobile. Ele está pegando pesado nisso. Eu não sei se você sabe. Mas o Google, ele gasta grana processando a página dos sites. Então, se você... Olha só o que eu estou te dizendo. O Google gasta dinheiro processando as páginas dos sites. Lendo ela. Carregando ela. Aquela... Engostura. Então, quando o Google Boot precisa passar um tempo lendo a sua página, porque ela está pesada. Isso gera processamento com servidores do Google. Logo que gera processamento de energia, etc. Então, se você entrega para o Google uma experiência rica em performance, o Google não gasta tanta energia. Ele não gasta energia. E logo, ele é aquela coisa da reciprocidade. Se você fez a lição de casa, eu vou te dar uma bonificação. Se você não fez, eu vou te deixar de castigo. É basicamente isso. Então, passe a utilizar o AMP. Seu site vai ficar mais rápido. Você vai customizar. E qualquer dúvida, poste aí nos comentários. E curta o canal. Nós estamos sempre publicando coisas úteis aí para vocês. Novidades em relação a DSEO, WordPress. Esse tipo de coisa toda aí que aparece no mundo afora. Eu sei que é muita informação, mas a gente faz um filtro de tudo isso. Do que é realmente útil e relevante. E publica aí no canal para vocês. Então, só você clicar no botãozinho de assinar nosso canal da escola aí. E conheça a escola NinjaWP. EscolaninjaWP.com.br. Lá tem um monte de cursos de WordPress bem interessantes. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.